Bom gente, contar aqui também, aliás, que o Sindicato dos Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Sergipe realizou na manhã de hoje um ato em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe. Aliás, eu estava por ali, exatamente nesse horário, encontrei lá a nossa equipe. A categoria busca o apoio dos parlamentares para intermediar a abertura de diálogo do governo. Aline e equipe trazem os detalhes. Balança aí. Recentemente o governo lançou uma mesa de negociação com as carreiras da Segurança Pública onde tivemos a surpresa de que a nossa categoria não estaria participando dessas negociações e que também não tivemos a informação de que a nossa categoria iria conversar paralela a essa mesa de negociação. Ou seja, não há expectativa de que a Secretaria de Administração venha convocar a nossa categoria para assim iniciarmos essa conversa a respeito do nosso plano de carreira. Hoje vocês têm alguma audiência já marcada ou apenas vão acompanhar a Assembleia, vão acompanhar a audiência aqui e tentar falar com os deputados? Isso, exatamente. Hoje a gente vem só acompanhar e por meio de uma faixa informando a nossa demanda, a gente vem buscar o apoio dos parlamentares para que assim os mesmos sensibilizem o governador em olhar para uma categoria que desde 2012 vem sendo desvalorizada pelo governo do Estado. Então, é injusto tratar uma categoria com uma responsabilidade tão grande como é a categoria do agente de segurança social educativo que, notadamente, nós acabamos com aqueles motins que tinham lá. Esse foi um fruto de um trabalho em conjunto entre sindicato, por meio da categoria, e a gestão. Pois é, pois é. O outro lado. Sobre as reivindicações da categoria, que eu considero realmente muito importantes, são esses agentes socioeducativos, o governo do Estado esclarece que os agentes de medidas socioeducativas integram o PCCV geral e tem discussões encaminhadas com novidades para os próximos dias. Beleza?